Eu tenho 4 cases externos e decidi testá-los com um HD mecânico e um SSD. Os cases são os seguintes. Um case de USB 2.0 KINAP, modelo KP-HD001, um case USB 3.0 da FY, um cabo SATA USB 3.0 e um case transparente da marca KINAP de USB 3.0. Os HDs do teste foi um mecânico da Seagate de notebook de 512GB e um SSD chinês da Golden Fear também de 512GB. Todos os testes foram realizados no mesmo computador, na mesma USB 3.0, para não incluir outras variáveis que possam distorcer as medições. Em todos os cases, eu fiz 3 vezes o mesmo teste, com o mesmo HD, para confirmar a medição. Vamos começar com o case de USB 2.0. O teste foi estável, ficando a leitura em 40 e a gravação em 32. Agora, com o case de USB 3.0, os testes foram de 94 de leitura e 95 de gravação, também constante. Com o cabo SATA de USB 3.0, o resultado foi de 93 de leitura e 94 de gravação. Com esse case transparente de USB 3.0, tivemos a média de 93 de leitura e 94 de gravação. Agora vamos concluir o HD mecânico nestes cases e depois analisar com o SSD. As duas conclusões que tiro são Primeiro, não vale a pena qualquer case de USB 2.0 Segundo, que a leitura e gravação muito próxima nos cases de USB 3.0 ocorreram porque essa USB é rápida e atinge o limite de velocidade do HD mecânico. Qualquer um destes cases de USB 3.0 são bons para o HD mecânico. Agora vamos para o SSD. Com o case externo 2.0, a leitura foi de 41 e a gravação de 32. No case de USB 3.0, a leitura ficou em 261 e na gravação começamos a ter informações diferentes, ficando na média de 216. No cabo SATA 3.0, a leitura foi de 418 e a gravação a média de 210. No case transparente de USB 3.0, a leitura média foi de 414 e a gravação de 228. Vamos às conclusões do SSD. Como já era esperado, não vale a pena o case de USB 2.0. A surpresa foi o baixo resultado neste case FY de USB 3.0. Entre o cabo SATA e o case transparente, temos uma pequena vantagem para o cabo SATA, mas considero empate técnico. Então, um destes leitores externos eu considero o melhor para um SSD externo. Estou deixando na descrição o link do cabo SATA e do case transparente. Espero que você tenha curtido o vídeo. Eu não sabia, mas eu fiz.